Olá! Mais um vídeo para o canal. Para você que não me conhece, eu sou a Silmara do canal Silmara Top 10. E o vídeo de hoje eu vim mostrar as minhas folhagens. Olha que coisa mais linda. Que maravilhosa, gente. Olha isso. Olha a mesma planta e olha o detalhe. Com o amarelo. É a mesma planta, ó. Branca e amarelo. Não é encantador? Vou mostrar um pouquinho das minhas folhagens, porque eu ando muito corrida e... Eu vou mostrar um pouquinho, porque com certeza o pessoal deve estar sentindo falta dos meus vídeos. Olha essa que linda. Olha que maravilhosa, gente. Ó, toda prateada. Maravilhosa. Linda de viver. Olha essa. Verde. Cor do Brasil. Linda, maravilhosa, né? Olha essa. Essa é um lírio da paz variegata. Encantador, maravilhosa. Esta é uma asa de anjo. Ó, bem pequenininha. Esta é uma zebrinha maravilhústica, linda de viver. Olha essa, gente. Eu vim fazer o vídeo logo, porque já está escurecendo e já está ficando a noite. Então, eu falei, eu vou fazer o vídeo antes que escurece. Esse é um pé de manga que eu plantei. Não é maravilhoso? Agora, olha essa. Que linda. Essas são as minhas folhagens, tá? Olha que encanto. Olha essa. Maravilhosa, né? Olha o tanto de coração emaranhado. Olha isso. Que tanto. Olha, coração emaranhado variegata. Coração emaranhado enroladinho com rabo de rato. Olha essa que perfeita. Então, assim, são detalhes das minhas folhagens que eu resolvi mostrar para vocês antes que escurece. Não é encantadora? Agora, deixa eu ver se eu mostro mais uma. Olha essa que linda. Que vermelha, que maravilhosa. Linda de viver. Um pouquinho mais das minhas folhagens. Olha essa vermelha, que linda. Que encanto. Agora, olha essa. Que maravilhosa. Olha essa bromélia, gente. Que coisa mais espetaculosa. É de se encantar. Então, eu quis mostrar um pouquinho das minhas linduchas. Olha essa folhagem. Cada uma no seu detalhe, na sua beleza. Olha essa. São encantadoras, né? Olha essa. Com verde escuro e verde claro. Maravilhosa. Essa, ó. É a minha prateleira. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem. Cheia de suculentas, cactos. Olha. E elas ficam todas aqui, sabe? Sempre linda e bela. Olha o tamanho da minha comigo e ninguém pode. Está quase subindo a casa. Não é um encanto? Olha essa. Isso aqui é um rabinho de porco, ó. Encantador. Já com florzinhas. Olha essa. Deixa eu até tirar para vocês verem que a noite parece que chegou. Colar de lentilha. Maravilhosa. Mas, gente, a noite está chegando. E vai ficar difícil para mostrar para vocês tudo que eu tenho por aqui. Colar de prata. Então, assim, como a noite chegou rápida. Dá para ver que eu acabei de mostrar o vídeo quando eu comecei e era de dia e agora já está chegando a noite. Mas é de se encantar, né? A mesma planta, porém diferente. Então, assim, mostrando mais um pouquinho das perfeições que eu tenho por aqui. que são o meu encanto, a minha vida. Eu amo poder chegar e estar assim, de pertinho delas, vendo detalhes de uma por uma. Sabe? Vendo que elas estão perfeitamente cada dia mais linda, mais maravilhosa. Olha só, que encanto. Cada uma com a sua beleza. Olha só, tamanho dessa Jade. Olha a minha orelha de chueque. Olha o caule dela. Está uma árvore. O meu cacto azul. Maravilhoso. Olha esse. Que encanto. Olha esse. Olha esse rabo de macaco. Que perfeito. Ó. Lindo de viver. Essa é a minha cristaleiras de perfeições maravilhústicas. Linda. Perfeita. Cada uma com o seu detalhe. E suculentas. Olha só, gente. Não é para encantar qualquer coração? Então, eu vim compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, você já deixa o seu like. Tá? Você se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. E tchau.